Agora, nessa pegada, me interessa muito que eu veja que você é um cara que estuda desenvolvimento, na palavra ampla, e imagino que trabalhe muito seu mindset, trabalhe muito a sua própria mente. E, nesse sentido, como empreendedor da internet desde 2009, me fala como é esse trabalho de superação desses medos aí, medo em relação ao risco, algumas outras crenças que foram surgindo e você foi superando ao longo da sua jornada. Como que, principalmente em relação ao medo do risco, de se arriscar, como você lida com isso e como você foi melhorando essa gestão? O medo, ele acompanha o empreendedor ao longo de muito tempo. Não é porque você tem 10 anos empreendendo, 20, 30 ou 50, que você não vai ter medo. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz que nenhum guerreiro está na batalha sem medo. Ele está ali justamente porque ele quer vencer aquele medo, ele sabe que o medo vai estar presente, mas ele aceita, ele reconhece o medo como parte da jornada. E, desde cedo, como eu falei, eu venho para a faculdade e daqui a pouco tinha problema de visão, visão mesmo, de ficar meio que cego durante 30 minutos e aquilo me gerava um medo de, caraca, para onde estou levando a minha vida? Estava muito insatisfeito. Depois, durante a faculdade, eu quebrei minha perna jogando bola. Quebrei, fraturei tíbia e fíbula. E aí foi um medo de, não sei se eu vou voltar mais a correr, a jogar bola. Fiquei uma semana de cama, quatro meses de boleta e só voltei a jogar bola, que eu fazia três vezes por semana, depois de seis, nove meses. E no empreendedorismo era o medo de gravar vídeo, né? Essa entrevista aqui com a Agora, por exemplo, cara, antigamente, se fosse 2010, 2012, eu estaria suando igual um porco. Eu ficaria mega inconfortável e, nossa, eu me embolaria todo para falar algumas coisas, que era o medo da exposição, né? E esse medo da exposição, se quiser entrar a fundo nesse assunto, posso falar um pouquinho, mas durante um evento do Tony Robbins, ele fez uma dinâmica em que eu descobri de onde veio esse meu medo da exposição. Quando eu era criança, eu fui participar de uma peça de teatro na escola, uma peça sobre o descobrimento do Brasil. Eu estava vestido de índiozinho e eu ia entrar para falar uma frase, era só isso, uma frase e acabou. Fácil. E eu era super extrovertido na minha infância, adorava ser o centro das atenções e tal. E hoje eu sou muito introvertido. O que aconteceu de lá para cá? E aí, procurando desenvolvimento pessoal, estando em contato presencialmente com o Tony, eu percebi que nessa peça de teatro, o que aconteceu? Na hora que eu ia falar, eu tinha uma ordem para falar, um amigo meu ia falar antes e ia falar depois dele. Só que eu estava tão pilhado na hora que eu falei na hora dele, ou seja, eu entrei antes da minha fala. E aí, quando eu entrei ali para falar, eu... Eita, fiz merda! E aí, eu pensei assim, puta, que besteira que eu fiz. E aí, todos os pais que estavam vendo a peça, inclusive os meus pais estavam ali, todo mundo começou a rir. Caralho! Porque não era uma risada de tipo, ah, que otário! Ele entrou no lugar errado. Era tipo, ah, que engraçado! E eu analisei isso como, meu, se eu me expor muito, as pessoas vão rir de mim. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, o medo da exposição pública do que vão pensar de mim. E, nossa, isso me atrapalhou durante vários e vários anos. E sempre buscar a perfeição no que eu faço. E a perfeição é uma ilusão, né? É um caminho que não tem um final, assim. A perfeição, ela é infinita. Você pode sempre estar melhorando e você nunca vai chegar na perfeição. Então, me aceitar, aceitar esse medo da exposição, vencer esse medo dando palestras, gravando vídeo. Isso foi algo bem difícil pra quem é bem introvertido, mas, felizmente, hoje eu tô um pouco mais tranquilo pra poder me expor. Cara, excelente! Isso é um puta aprendizado. Porque quando você desenvolve esse músculo de conscientemente abraçar o medo e enfrentá-lo, né? Você tem uma mudança extrema na vida, em vários aspectos. Porque você aprende a fazer com o medo, você consegue depois replicar padrões pra todos os outros medos que vão aparecendo. E a sensação de superar o medo é muito foda, né? E eu tenho uma história, eu lembro, tem um primo meu que eu admiro muito, que é o Rafael Lima. A gente foi pra Croácia numa viagem e aí passamos por uma ponte que tinha um bang jump, né? E aí passamos, ele, pô, bang jump, caralho, tal. A gente tava todo mundo numa vibe boa, empolgado. E eu senti que ele, a tarde inteira, tava estranho. Aí, fomos, jantamos, a noite dormimos. Manhã seguinte, estranho pra caralho. Aí eu falo, o que aconteceu, Rafa? E ele, irmão, não consigo parar de pensar no bang jump. Porque ele tem medo extremo. Só que ainda maior do que o medo dele, é o desafio que ele tem de superar os próprios medos. Então, ele não conseguia pensar em mais nada, simplesmente naquilo. Até que a gente foi pro bang jump, ele saltou. Foi assim, uma coisa... Catar-se, aquela adrenalina louca. Mas depois disso, o cara, irmão, já era outra pessoa muito mais confiante em relação àquilo dali. Porque ele mostrou e provou pra ele a capacidade de superar o medo. Então, às vezes a gente não olha pro medo com essa oportunidade de crescimento e prazer que só o medo pode nos trazer. Então, eu achei isso bem legal. Quando ele se mostrou nessa pegada toda, eu falei, cara, isso é um puto insight mesmo. Pra quando eu ficar com medo de alguma coisa, em vez de simplesmente freeze, fight, fly, que a gente tem aí como atitudes meio que de reflexo, é realmente falar, cara, vamos enfrentar isso daí e entender como que eu posso sair mais forte. E isso me ajudou muito em vários aspectos da vida também. Quando a gente tava lá no encontro, lá no Mastermind, aí eu lembro que você foi pra cachoeira seis da manhã, na cachoeira fria, e eu pensando, caraca, esse daí não tem medo das coisas, não. Desculpa, fala, fala, fala. Não, eu só lembrei que é muito importante, né, da gente, que nem você falou, de buscar esse medo. O medo, ele vai sempre estar presente. Ele sempre vai ter uma borboleta aqui dentro do estômago quando for dar uma palestra. Afinal, todo mundo é humano. Então, só que você tá, não confortável, você aceitar esse tipo de sentimento, você aceitar, às vezes, que tem uma certa ansiedade, que vai ser um medo de exposição pública e não confrontado, tipo, meu, por que eu tô sentindo isso? Eu não devia estar sentindo isso agora. Quando você se aceita, aí que as coisas funcionam melhor. E eu procuro, de uma forma bem pequena, enfrentar situações desconfortáveis ao longo do dia. Então, eu já começo o dia tomando um banho gelado, porque eu sei que não é confortável, não é fácil, mas é um treinamento diário, de resiliência. Então, já são, acho que, 92 dias seguidos aí de banho gelado, banho gelado, vão pra cima, vão nos colocar num desconforto pra saber que quando o desconforto real de, sei lá, alguma adversidade enorme surge na minha vida pessoal, profissional, eu vou estar mais preparado pra isso. A pior coisa que eu acredito que possa acontecer é quando você não tá nem minimamente preparado pra um grande desafio. E, às vezes, vamos supor, você tem um nível de resiliência 5 e aparece um desafio no nível 9. Cara, vai ser tenso, você vai, meu, você vai passar por um desafio muito grande. Mas, se todo dia você tá aumentando, vai pra 5.2, 5.5, 6, 7, quando os desafios aparecem, eles aparentam ser mais tranquilos. Por isso que, às vezes, por exemplo, hoje, se por acaso eu precisar desligar um colaborador na nossa empresa, tá tudo bem, que eu já fiz isso quase 20 vezes. Mas, na primeira vez, nossa, doía aqui dentro. Mas eu fui me preparando pra isso até conseguir lidar com isso de uma forma mais natural.